Recentemente eu recebi lá no Instagram uma caixinha em que a menina perguntava se aulas de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos são uma boa opção para quem está estudando para o vestibular. E eu tenho uma opinião acerca disso, que é a de que, para você que quer atingir o alto desempenho, que quer atingir uma nota elevada, aulas mais extensas, mais densas, são fundamentais. Mas hoje em dia existe meio que um emburrecimento geral da sociedade, das pessoas como um todo que utilizam a internet, quando você entra em qualquer tipo de rede social. Se você entrar agora no TikTok, você vai perceber que os estímulos são sempre muito rápidos e aquilo é um tipo de conteúdo que eventualmente acaba destruindo totalmente a tua atenção. Aquilo literalmente te deixa mais burro. Quando você entra no Instagram, o processo é análogo. Até um tempo, o Instagram nem tinha essa função de vídeos curtos e cada vez mais isso vem fazendo parte da nossa rotina e é por tal motivo que, se você está numa preparação para vestibular, se você está numa preparação buscando uma nota elevada, você precisa optar, priorizar por aulas mais extensas. Por mais que isso seja mais cansativo, por mais que isso seja um pouco mais monótono, é muito mais tranquilo você ficar vendo ali várias pequenas aulas curtas de 5 minutos, de 10 minutos, do que você assistir a uma aula inteira de uma hora. Pensa aí, quando foi a última vez que você ficou? durante uma hora e meia vidrado, fixado, sentado aí na sua cadeira assistindo a uma aula para o vestibular. Isso é muito raro hoje em dia. E aí isso acaba também sendo um problema, porque às vezes aqueles vários erros por falta de atenção que você tem no vestibular, lá no dia do seu simulado, na verdade são erros cuja raiz, cuja origem está nessa sua falta de adaptação à manutenção do foco de longo prazo. Então é por isso que é fundamental que você utilize aulas mais densas. E eu vou te explicar três fatores do porquê que essas aulas mais extensas, em geral, tendem a ser melhores. O primeiro fator é que com uma aula mais densa, mais extensa, você consegue ter um melhor domínio com relação ao conteúdo de maneira aprofundada. Quem busca medicina, quem busca uma nota elevada no Enem, ou nos vestibulares tradicionais, precisa se ater às especificidades, aos detalhes. Hoje em dia, para você passar em medicina, não basta mais você saber o geral, o superficial de cada um dos conteúdos. Você tem que ter um domínio extremamente sólido, extremamente consolidado para cada um dos tópicos. E é por isso que uma aula mais densa, mais extensa, tende a te dar uma maior riqueza de detalhes que vai servir para você ter esse domínio mais aprofundado. Você tem que estudar sempre os conteúdos do vestibular com o seguinte pensamento. Eu vou estudar esse assunto agora pela primeira vez, só que essa vai ser a primeira e última aula que eu vou ver sobre esse tópico. Exatamente para que você possa tapar qualquer tipo de lacuna teórica e depois para que você possa se concentrar somente em fazer e corrigir questões sobre aquele assunto. Um segundo motivo do porquê você deve priorizar aulas mais extensas é que aulas mais extensas te ajudam a criar uma linha de raciocínio para o conteúdo que você está estudando. Imagine que você vai estudar um assunto como, por exemplo, sistema de histórico. Se você pegar várias pequenas aulas que segmentam esse tópico, talvez você pode ter mais dificuldade para compreender o panorama geral do conteúdo do sistema de histórico, o que é ruim, porque a ideia do sistema de histórico perpassa por uma única linha de raciocínio. O alimento vai seguir um determinado trajeto e em cada porção desse trajeto do seu trato de histórico vão existir determinadas enzimas, determinados hormônios que vão atuar. E quando você tem uma aula mais extensa, que vai conectando esses pontos em uma única linha de raciocínio, fica muito mais fácil para você entender aquele conteúdo, para você sair da aula e falar caramba, eu estou dominando exatamente tudo o que eu tenho que saber sobre esse determinado tópico, o que acaba sendo também um diferencial. E um terceiro ponto que explica o motivo de as aulas mais densas, mais extensas serem melhores, é que com uma aula mais extensa, você já fica mais capacitado para fazer questões. Eventualmente, se você utiliza apenas aulas curtas, apenas aulas fragmentadas, pode acontecer de você estudar ali um conteúdo parcialmente, você pegou ali várias pequenas aulas daquele assunto, não viu o assunto de forma completa, e aí quando você vai para as questões, você acaba errando muita questão que vai cobrar detalhes que você ainda não viu, porque você não pegou uma aula completa para trabalhar todos os mínimos, as mínimas especificidades que você tem que saber sobre aquela matéria, e aí a sua prática de questões acaba ficando prejudicada também. Só cabe ressaltar um pequeno detalhe que é, digamos, muito importante quando a gente fala sobre essa utilização de aulas mais extensas. Você tem que priorizar aulas mais extensas, mas o professor que dá essas aulas não pode ser prolixo. O que quer dizer? Isso quer dizer que esse professor não pode ter uma aula densa porque ele fica enrolando, porque ele fala devagar. Uma coisa é você ter uma aula extensa de 40 minutos com um professor que está falando no ritmo de velocidade que eu estou conversando com você aqui nesse vídeo. Eu falo rápido para caramba, né? Outra coisa é você ter uma aula de 40 minutos com um professor que fala assim, galera, o movimento uniformemente variado é... Já pensou? É diferente, né? Aí a aula é extensa, não porque ele está te dando uma maior riqueza de detalhes, ele está te ajudando a conectar as ideias, mas simplesmente porque o professor às vezes fica enrolando, fica fazendo ali uma circularidade de ideias infinita, e não progrede na matéria, ou às vezes porque ele só fala devagar e isso acaba sendo ruim para você. Então toma somente cuidado com esse detalhe. A aula tem que ser longa, mas ela tem que ser longa sempre, de maneira que o professor esteja acrescentando novas informações, novos dados, articulando as informações para que tudo aquilo fique muito coeso e você tenha um melhor aprendizado na sua preparação. E olha, se você está estudando para o vestibular, seja para o Enem desse ano, para as provas desse ano, ou para as provas do ano que vem, eu te convido a conhecer a plataforma Início Oliveira. Se você vier aqui na descrição do vídeo e clicar no link, lá vai ter todas as informações sobre a plataforma. É uma plataforma com aulas de todas as matérias, as melhores aulas que você pode ter na sua vida, juntamente com filtro de questões, monitoria de dúvidas, mentoria de estudo e uma série de outras ferramentas focadas na aprovação em medicina. Clica lá, se você tiver interesse, você pode fazer parte de uma das nossas turmas. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Deixe um comentário aqui se vocês gostaram desse vídeo. Eu estou pensando em aparecer mais no YouTube assim para jogar alguns papos diretos, algumas coisas bem objetivas, videozinho rápido, mas ao mesmo tempo com conteúdo que vai ser relevante para a sua preparação, que vai te ajudar a passar em medicina, tá bom? Bom, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos! Próximos! 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 Próximos!